Eu conheço várias pessoas, e tenho certeza que você também conhece, pessoas que querem começar a guardar dinheiro. O problema de tudo isso é que muitas dessas pessoas acabam caindo em armadilhas na hora de guardar dinheiro e acabam desanimando a longo prazo, quando vê o capital que guardou e não consegue realizar nem aquele objetivo, nem aquele sonho, aquela meta que você tanto esperava. Pensando nisso, nesse vídeo eu vou te mostrar três maneiras para você não utilizar na hora de guardar o seu dinheiro. E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Samuel Braddock e neste vídeo eu vou mostrar três maneiras que muita gente, é um erro que muita gente comete na hora de armazenar o seu próprio capital, na hora de guardar ali, pensando a longo prazo. Por mais que essa ideia de guardar dinheiro seja fantástica, infelizmente tem algumas armadilhas que acabam complicando o seu capital e isso te desanima para fazer novos investimentos, atingir novos patamares. Um dos métodos mais utilizados, e eu fiz questão de colocá-lo aqui em primeiro lugar, é a sua conta corrente. Você mesmo que deve estar assistindo esse vídeo pode deixar o seu dinheiro ali achando que é uma boa possibilidade para você ajuntar mais grana, certo? Errado, meu amigo e minha amiga! Toda vez que você deixa o seu dinheiro na conta corrente, na verdade você está pagando tarifas para o seu banco e eu vou te dar mais uma dica aqui, segredo entre nós. Todo dinheiro que você deixa dentro do banco, o banco está utilizando para capitalizar ainda mais oferecendo linha de crédito e tudo mais para as outras pessoas, ele está ganhando dinheiro e você não está ganhando absolutamente nada. Você na verdade está pagando só taxas para deixar o seu dinheiro dentro do banco. Fora que você não vai ter rendimento nenhum deixando o seu dinheiro na sua conta corrente. Isso é um outro ponto negativo. Então, além de você perder para a inflação, o banco está utilizando o seu dinheiro. Você está pagando taxa para deixar o seu dinheiro no banco? Tudo isso é um ponto negativo para te desanimar bastante a longo prazo. Outra coisa que eu vejo muita gente fazendo é utilizar o famoso porquinho. Bom, eu sei que isso pode ser algo da infância que ajuda você a economizar, a começar a criar hábito ali para investir a longo prazo. Só que agora a gente já está grandinho e o nosso objetivo é fazer investimento. Nosso objetivo é chegar nas nossas metas e sonhos. E eu tenho que falar aqui para você que porquinho não é a melhor solução. Primeiro que o seu dinheiro sempre vai estar perdendo para a inflação. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você conseguiu juntar 10 mil reais durante o ano. Quando chegar nesse final de ano, final do período que você vai quebrar o porquinho, na verdade o seu dinheiro já não está valendo mais 10 mil reais, porque o seu dinheiro já perdeu o valor para a inflação. Então, quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro dentro do porquinho, mais você perde dinheiro. Fora que não vai ter rentabilidade alguma você deixando no porquinho. Então, a longo prazo, você também pode se desanimar muito quando não conseguir atingir aquele objetivo que você tanto sonha. Antes de eu falar sobre o terceiro item, que é muito importante, faça questão que você entre aí para a família Play Negócios, porque aqui você vai aprender tudo relacionado a investimento, para você começar a investir com muito mais segurança. Então, se você não for inscrito, se inscreva e ative as notificações. Detalhe, se você ficar com qualquer dúvida sobre esse vídeo, pode comentar aqui embaixo que eu faço questão de te responder. Bom, o terceiro item, galera, é um item muito famoso e vocês podem até achar que eu estou sendo muito ruim com vocês. Mas é a poupança. Pois é, poupança para mim não é investimento nenhum. E pelo nome é para poupar, certo? Muita gente vai falar, pô, mas se eu estou guardando dinheiro, poupança pode ser uma boa opção. Na verdade, frente a essas duas possibilidades que eu já descrevi para vocês, a poupança pode ser a melhor entre elas. Mas a poupança não é um bom investimento. Por quê? Mesmo que você aplique na poupança e espere a data de vencimento para rentabilizar o seu capital, ainda assim, ao longo do ano, você vai estar perdendo dinheiro para a inflação. Então, a longo prazo, você vai estar perdendo dinheiro aplicando na poupança. Por mais que não exista tarifa, desconto de IR na poupança, ainda assim, a poupança não é um dos melhores investimentos, principalmente para você poupar, pensando a longo prazo, para atingir os seus objetivos. Agora, eu poderia parar o vídeo por aqui, porque eu tenho certeza que você já tem conteúdo suficiente para não cometer esses erros. Só que eu vou dar mais um bônus para vocês. Eu sei que vários de vocês chegou até aqui, assistiu o vídeo e fala, pô, mas aonde que eu vou aplicar? Como é que eu vou poupar o meu dinheiro? Então, vai uma dica para vocês, galera. A gente tem uma possibilidade em nossas mãos, que é o Tesouro Selic. Para quem está buscando segurança e rentabilidades acima da poupança ou acima da inflação, a gente consegue investir no Tesouro Selic e resgatar depois de 30 dias sem problema nenhum. Então, assim como a poupança, que a gente pode resgatar o nosso dinheiro, assim que a gente desejar, no Tesouro Selic a gente pode fazer isso, claro, eu recomendo depois de 30 dias. Eu sei que várias pessoas vão falar, pô, mas tem desconto do imposto de renda. Mesmo com desconto de imposto de renda, que varia de 22,5% a 15%, ainda assim o Tesouro Selic é uma excelente possibilidade, muito maior que a poupança, muito melhor que conta corrente e melhor que o seu porquinho, o seu velho e famoso porquinho, que deve estar aí na sua casa também. É isso aí, galerinha. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, porque isso ajuda muito aqui o canal da Play Negócios. Lembrando, qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu vou ter o prazer de responder vocês, tá bom? Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.